Você já viu como são os GTAs originais de Playstation 2? Não os da feirinha? Começando aqui com o GTA 3, que deu início a esse estilo de quadrinhos. O DVD do game é muito bonito. E tem uma coisa que hoje em dia é raro de se ver. Tem um manual colorido e muito bem feito. O mapa é muito útil, porque dentro do game não tem mapa, só um radar. E agora o Vice City, muito mais colorido. Além de um manual, o Vice também tem um pôster da mina do game. Que por curiosidade nunca aparece no game. E pra fechar, o Sanandras! O queridinho de todo mundo. Ele tem o menor livrinho dos três, mas mesmo assim ainda é muito legal, muito colorido. Com rappers dos anos 90. E esse pôster que é o mais lindo de todos. Incrível! O que aconteceu com o capricho dos games originais? Hoje em dia se ver um pedacinho de papel já é luxo.